Sabe aquela peça que você não tá conseguindo mais usar, que ela tem alguma coisa que você não sabe o que é, mas ao mesmo tempo você não sabe o que fazer, se você não quer dar ela? Nossa, dar ela ficou feio esse termo aí, né? Mas vamos lá. Bom, mas você não quer doá-la? Como é que a gente faz? Vou te falar. Por que não passar uma tesourinha nessa peça e simplesmente transformá-la? Então, se você é dessas como eu, que adora fazer uma transformação e criar looks em cima das coisas que você tem, simplesmente usando a tesoura, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar 5 peças que eu transformaria facilmente em outras peças, simplesmente para ganhar uma peça nova e não ter que necessariamente me desfazer dela. Roda a vinheta e vamos lá. Oiê! Eu sou Vanessa Marques, consultora de imagem e estilo, e se você tá aqui nesse canal pela primeira vez, não esquece de se inscrever e aciona o sininho para você ser alertado toda vez que eu coloco um conteúdo novo. E no final do vídeo, ou agora, já dá aquele like, aquela curtida, que você com certeza me ajuda muito. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre como usar a tesoura a seu favor. Isso mesmo. Como a gente pode pegar alguma peça que tá lá no nosso armário, que a gente não sabe exatamente o que fazer com ela, mas ao mesmo tempo a gente não quer doar, a gente não quer vender, a gente gosta daquela peça e ela pode simplesmente ser transformada. E a tesoura, mais uma vez, é realmente a sua aliada. E eu vou te mostrar que peças são essas que eu transformaria tranquilamente numa peça diferente, descolada e estilosa para mantê-la no seu guarda-roupa e fazer looks incríveis. Bom, primeira peça que eu vou falar para vocês é o moletom. Estão vendo esse moletom aqui? Esse moletom eu já comprei tem muito tempo. Ele é um moletom super jovial, mas ao mesmo tempo ele, tipo, tem essa brincadeira aqui e tem uma coisa nele que me incomoda um pouco, que são os bolsos. Eu acho isso aqui muito jovem demais, muito infantil para mim. O que eu vou fazer com esse moletom? O que eu sugeriria você fazer com esse moletom? Exatamente aqui em cima do bolso, eu cortaria ele inteiro. E vou mostrar para vocês como que eu faria. Eu dobraria aqui, faria um piquezinho com a tesoura aonde eu quero cortar e cortaria ele na retinha. Inclusive, deixaria ele assim, dobradinho para eu poder cortar bem certinho. Mas Vanessa, ele vai desfiar! Ah, ele pode desfiar, mas eu acho que o bacana dele é exatamente esse despojamento e esse desfiamento. Acho um charme ele por ter capuz. O que realmente me incomoda nesse moletom é o fato desse bolso, que eu acho que não combina muito com o meu estilo. Com a minha idade, inclusive, com 50 anos, acho que fica jovem demais. Combinaria com a minha filha de 20, muito mais do que comigo. E eu acho que cortar ele vai me ajudar a ter uma solução e trazer para o meu dia a dia, de uma forma diferenciada, esse moletom. Uma segunda peça que eu acho que, assim, cortá-la é, além de fácil, prático e você traz muito estilo para ela, é uma camiseta. Gente, essa camiseta aqui, inclusive, ó, já até cortei e até mandei fazer a bainha para ela não ficar tão desfiada. Mas, confesso para vocês que eu morro de vontade de tirar essa gola aqui para ela ficar com um decotinho mais V, que eu acho super bacana. Adoro usar ela com nozinho, porque ela é mais comprida, mais soltona, mais nesse estilo camisetão mesmo. E o decote V ajuda a alongar. Como é que eu cortaria essa camiseta aqui em cima para fazer o decote V? Ó, dobra a camiseta ao meio, junta, une ponta com ponta, manga com manga. Para cortar a manga, é só cortar. Aqui, geralmente, eu aproveito aquela costura que tem nela para me tirar como medida para eu começar a cortar. E aí, eu posso ampliar como eu fiz com essa, indo mais longe, ou eu posso deixá-la um pouquinho menos aberta. Mas a gola é a mesma coisa. Eu juntei e vou usar exatamente a costura da gola como minha referência. Vou dar um tiquezinho aqui e vou, ó, com a tesoura circundando toda a parte da gola. Ela vai ficar mais decotada na frente, atrás também vai ficar com decote V bonito e ela rasgadinha vai fazer um super estilo para você usar com nozinho, usar num look mais despojado, mais informal e até para você, se quiser, colocar ela para sair da academia ou para, no final de semana, sair com os seus filhos, com o marido, trazendo um pouco mais de jovialidade e despojamento para o seu look. É lógico, gente, uma coisa é certa. Eu já até sei que vocês vão me perguntar. Vanessa, mas o look cortado não fica muito informal? Não fica muito despojado? Não fica muito jovem? Sim, ele fica. Mas eu acho que se você souber cortar e souber como combiná-lo, ele traz um estilo super diferenciado para o seu look. Uma outra coisa que também você pode fazer com essa camiseta, caso você queira deixar ela mais curtinha, é cortar a bainha, que eu também acho que fica super estiloso. E o truque, assim como a gente fez com o moletom, o truque para você saber a altura dela, o ideal é que você vista ou então você meça e meça até onde começa a sua calça. Ó, a minha calça começa aqui, então eu cortaria ela aqui. Tirei essa medida, dei um piquezinho, corto reto e aí eu tenho uma blusinha acrópida que não aparece a barriga e fica super estiloso também no seu visual. Então viram como em uma única camiseta você pode transformar em três diferentes? Ou então você pode pegar três camisetas e cortar uma de cada jeito. Tira a manga de uma, tira o decote da outra e deixa a outra mais curtinha. E você ganha aí três camisetas novas, super estilosas para o seu visual. Então, pensa nisso. Continuando a nossa brincadeira de corta-corta e transformação, a terceira peça que eu vou falar para vocês que é muito fácil de vocês cortarem e transformarem é uma calça jeans. Isso mesmo, isso aqui era uma calça jeans. Confesso para vocês que eu, assim, desde que eu me conheço, acho que, sei lá, antes de eu virar consultora, que eu sempre gostei de fazer essas transformações, que eu nunca mais fui a uma loja comprar uma bermuda jeans ou um short jeans. Eu sempre fiz esse tipo de transformação. Eu sempre cortei as minhas calças que eu não quero mais usar, que eu não uso há muito tempo porque estão grandes ou porque não estão mais com o caimento que eu gosto. Eu vou lá e corto. E aí, a altura que você vai cortar é exatamente a que você quiser. Você vai vestir e também dá um piquezinho na altura que você quer. Ela vai desfiar. Quanto mais você lavar, mais desfiadinho, bonito ela fica. Essas sobrinhas aqui, depois que volta de lavar, se você quiser, é só tirar. Vai tirando com a tesoura tranquilamente e ela fica mais bacana ainda porque, com certeza, se ela for pra lavar e voltar, esses tecidinhos aqui vão desfiar. Mas, Vanessa, tem como ela não desfiar? Tem. Manda na costureira e manda passar uma costura bem fininha aqui perto da barra porque é onde tem a costura, ela vai parar e não desfia mais da costura pra cima. Então, também tem essa forma. E aí, o comprimento você escolhe. Se você quer bermuda, se você quer mais short, se você quer no meio da coxa, você faz como você quiser. Vanessa, daria pra fazer isso também com uma calça de tecido? Com certeza. Só que, o que eu te aconselho é a calça de tecido, por ser de tecido, eu te aconselharia a fazer uma bainha só pra dar um acabamento um pouquinho melhor. Aí você tem que, depois, levar pra costureira. Mas você pode fazer isso especialmente com peças de malha, de algodão, você consegue cortar tranquilamente com a tesoura. Ah, uma coisa muito importante. A tesoura, ela tem que ser usada só pra esse tipo de coisa. Não pega aquela tesoura que o seu filho corta papel, que o seu marido corta cabelo, nada disso. Tenha uma tesoura só sua e que você use só pra fazer essas customizações. Porque, senão, as outras formas de usar a tesoura podem deixar ela cega e aí, quando você for cortar, vai fazer um caminho de gato, sabe aquele caminho de rato, na verdade, na roupa, e ela vai ficar cheia de picote porque o corte da tesoura já não tá mais tão bom. Então, use a tesoura simplesmente só pra esse tipo de coisa, ou seja, pra customizar as suas roupas. A quarta peça que, tranquilamente, dá pra você customizar e transformar ela em algumas coisas, é uma jaqueta jeans. E aí, essa jaqueta jeans, você pode transformar ela em cropped, tirar a manga, fazer ela virar um colete. Você pode fazer esses rasgos aqui, se você quiser. É só dar um rasgo, botar na máquina de lavar. Uma das coisas que eu faço muito é, às vezes, fazer isso na calça, dar um picote aqui, bota na máquina de lavar pra ela, dar de uma desfiada. Essa aqui, por acaso, já veio assim, toda destroyed mesmo. Mas, ela tranquilamente pode virar, que agora tá se usando muito essas jaquetinhas cropped, por cima de camisa, por cima de camiseta. A jaqueta, você pode também fazer a mesma coisa. E aí, gente, é sempre você vestir e medir. Então, na hora que você veste... Na hora que você veste, você vem aqui na altura que você quer, dá um piquezinho. Dê um piquezinho pra marcar, você tira ela do corpo e dobra ela assim, ó, manga com manga. A melhor forma é sempre essa. Porque aí ela vai ficar toda do mesmo tamanho. E quando você cortar em cima do seu pique, ela também vai ficar bem retinha aqui no comprimento. Então, faz isso e pensa só como você já pôde transformar algumas coisas no seu guarda-roupa, né? Só usando uma tesoura. A quinta peça é uma peça que eu vou falar pra vocês, assim, que eu fiquei pensando muito nela. Porque ela, na verdade, você vai precisar sim de uma ajuda de uma costureira pra fazer um acabamento bacana. Mas eu acho ela uma ideia genial. Até porque muita gente me pergunta assim, Vanessa, como é que eu uso terceira peça no verão? Um super calor, eu moro no Rio de Janeiro. E aí, se você não tem um colete, por que não pegar um blazer mais antigo, que você não use tanto, ou até o blazer do seu marido, que é aquele estilo mais oversized, que está se usando pra caramba agora. Ou seja, no estilo desse aqui, que ele é bem grandão, e transformá-lo simplesmente num colete. Tirar a manga, pedir pra costureira fazer uma bainha, bem bacana, um bom acabamento, e ele vira uma terceira peça de verão extremamente estilosa. Ou seja, eu simplesmente, se eu tivesse de camiseta, sem camisa, olha como fica estiloso o colete, e a gente acaba ganhando uma peça nova, sem muito esforço, e sem gastar muito dinheiro, sem precisar sair pra comprar. Porque simplesmente a gente usou uma peça que tem dentro do nosso guarda-roupa, a gente simplesmente transformou. E gente, eu acho que o intuito de a gente se vestir bem, e da gente pensar como otimizar o que a gente tem no guarda-roupa, é exatamente isso. É tentar, quando a gente tem peças que dê pra fazer isso, pensar criativamente, e tentar transformá-las antes até de você pensar em doar ou vender. Eu penso muito nisso, até na hora de fazer um closet cleaning. Porque tem peças que às vezes são nossos rodózinhos, a gente fica com pena, por que não pensar uma forma de transformá-la? E aí, me conta aqui embaixo, qual dessas transformações, desses truques você mais gostou e você faria desde já? E aí, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar, que a gente vai dar essas ideias pra um monte de gente. E isso é o meu propósito, deixar vocês, cada mulher que me acompanha, e muito mais mulheres, por aí, se vestindo lindamente e super estilosas. Um beijo e até o próximo vídeo.